Eis amor, gostaria que tu soubesses o quanto eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, como louco, eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Eis amor, gostaria que tu soubesses o quanto eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, como louco, eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Sempre sonhamos com mais eterno amor. Infelizmente, eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos, transformando tudo em dor. Mas mesmo assim, eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente. Eu me possuo, e é na sua intenção, com a minha cuca, naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração. Eis amor. Eis amor. Gostaria que tu soubessas o quanto eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei. Como louco, eu até sorri. Mas no fundo, só eu sei das angústias que senti. Sempre sonhamos com mais eterno amor. Infelizmente. Eu lamento. Mas não deu. Nos desgastamos, transformando tudo em dor. Mas mesmo assim, eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente. Eu me possuo, e é na sua intenção, com a minha cuca, naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração. Eis amor. Eis amor. Gostaria que tu soubesses o quanto eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei. Não chorei. Como louco. Eu até... Eis amor. Composição de Martinho da Vila. Para quem ainda não sabe, Martinho José Ferreira. Mais conhecido por Martinho da Vila. É um cantor, compositor e escritor brasileiro. Nasceu no dia 12 de fevereiro de 1938, em Duas Barras, Rio de Janeiro. Eis amor. Eis amor. Gostaria que tu soubesses o quanto eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Eis amor. Eis amor. Eis amor. Eis amor. Gostaria que tu soubesses o quanto eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos, transformando tudo em dor, mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte e envolvente, eu me possuo e era a sua intenção. Comia cuca naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração. Eis amor. Eis amor. Eu gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, com louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte, a envolvente Eu me possuo e era sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelera o meu coração, ex-amor Ex-amor Gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri Até que me afastar de ti Não chorei Como louco eu até Você também gosta dessa canção? Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado pela força Lula já Obrigado por assistir